Música Anda, Caio, levanta Estou lentando Anda, vocês vão me ajudar a limpar os dois A Bárbara já lavou a louça, você não fez nada, Caio Levanta agora, Caio Levanta, caralho Eu estou estressada, Caio 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 Se você continuar Ai meu Deus, agora eu vou te matar Eu vou te matar, Caio Ah, você vai morrer Você vai morrer, Caio Você vai morrer Caio, eu vou matar você Eu vou matar você, sério É sério Caio, eu não estou... Caio, eu não estou... O cheiro chegou aí? Eu não estou... O cheiro chegou? Eu estou... Eu vim aqui pedindo uma pena Caio Desculpa Eu vou pegar a vassoura Eu estou cansada do Caio Estou cansada Você vai continuar? Eu vou te bater com a vassoura Eu estou falando sério Eu não estou brincando Olha a sujeira Olha a sujeira Está fazendo Eu estou cansada do Caio Ai, filho da puta Foi se eu bater em mim Ai, caralho Eu vou me bater feio Cala a boca Ai, eu vou te matar, Caio Eu vou te matar, Caio Eu vou me matar Eu vou me matar no seu cu Eu vou me matar no seu cu, Caio Seu merda Você fez eu me machucar É, olha lá Culpa sua Ai, ficou na minha mão Sai que eu sou a cunha Sai, ai Ai, desculpa Seu bosta Seu merdinha Estou fazendo live? Estou Ai, caralho Oxi Machuquei Porra Eu estou tendo que fazer faxina Essa hora da manhã Porque a casa está imunda Culpa sua Culpa sua, Caio Eu moro aqui Você Eu deixei o Caio passar uns dias aqui comigo O que ele fez? Eu me chamo De fazer tour, gente O que é isso aqui? Eu vou te matar Caio Joga mais um para você ver Joga mais um Eu não vou Eu não vou ressonar Sai, sai Sai Eu não 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 Eu sei lutar Espada Eu sei lutar 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 Se você puder Eu tive que abrir a casa toda Joga mais um Joga mais um Caio Eu vou te matar Eu fui no banheiro Eu fui no banheiro Eu fui no banheiro Eu fui no banheiro Tinha cocô do Caio em vaso A Bárbara está de prova Eu vou varrer a casa agora Eu vou varrer a casa agora Desculpa Desculpa fazer vocês terem que passar por isso Desculpa O que que eu fiz? Desculpa Desculpa Mentira Copa do Caio Desculpa Vamos usar gelinho Você vai também Eu tenho que chegar 2 horas ou então? Eu tenho que chegar 5 da manhã Você é sério? Cadê minha outra meia Caio? Ele está indo embora Tira o tênis agora que eu quero ver Tira o tênis que eu quero ver se você está com a minha meia Caio Com o chão médio Eu vou abrir uma branca E a outra? E a outra? Aqui vocês conhecem né? Cadê minha meia Caio? Você voltava do seu quarto Cadê Caio? Cadê Caio? A Luísa, a Luísa Só que eu invito ao seu cabelo Tá Maravilhosa Aí ó É Perfeita A calça que você tem Minha cara né? A roupa dela Não, ela viu você no... Você veio também Deve fazer... Eu vou fazer faxina Eu vou fazer faxina, vocês estão entendendo Já guardei a louça Aí o que aconteceu, sabe como é que eu comecei a ficar puta com o Caio? Só para vocês entenderem Eu lavei a roupa né? Eu botei tudo para lavar Aí... Só eu fazendo live né? Três horas da manhã Eu botei tudo para lavar Aí eu falei Caio estende Para secar Minhas roupas e dele O que que ele fez? Pendurou as dele Agora à noite Isso foi ontem Agora à noite Quando eu fui botar outras para lavar Onde é que estavam minhas roupas? Dentro da máquina Ele estendeu as minhas? Ele estendeu as dele só Eu fiquei muito puta Foi aí que eu comecei a ficar puta Esse da Jéssica né? Foi o que eu falei ontem cara Eu adorei o vídeo Mas que a data editou Foi eu que editei É no espanhol Sim, vamos falar em espanhol Qual é o presente? Caio, vamos editar minha foto Vou pegar um potinho para ainda dentro Agora para você Tá então vamos editar a foto Senão eu não vou conseguir postar meio dia Caio Vamos editar A gente tem uma hora Para acertar a foto Caio, cadê o celular? Caio Então senta aqui vem Não Caio, você não vai editar Eu tenho que estar junto Para a gente acertar Vem, senta aqui Caio Caio não faz porqueira Eu estou fazendo live Vem amigo, por favor Vem que eu perdoo tudo o que você fez Nossa, estou sem batom, estou sem nada Caio 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 Eu estou com sono Caio não quer saber se está com sono Caio não quer saber se está com sono Caio não tem como estar, a foto está difícil Caio 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 Ei coxinha Meu Deus Ele fez isso comigo já Lava o olho Quer soro? Eu tô dando muita frisca, meu irmão Não, ele bateu o olho Ai, fiz xixi na calça Que merda Gente, eu vou ter que fazer xixi, peraí Vou deixar vocês aqui fora Peraí, fiquem aí Rapidinho Ai, tem cocô no vaso Meu Deus, eu te odeio Meu Deus, eu te odeio Eu te odeio Eu vou fazer a foto para o meio-dia. Eu vou ver outra foto. Não vou postar, amigo. Eu falei a foto no meio-dia. Eu vou postar o vídeo à noite. E aí eu preparo a galera para o vídeo amanhã durante o dia. Tá? Eu quero o par da minha meia, né? A minha cama, bagunçada, porque ele bagunçou. Porque eu arrumo. Eu arrumo a minha cama nem que seja para eu dormir. Ó, o meu massageador. Ele que estava usando. Ai, não lavei as mãos. Calma. Eu dei descarga. Não sei. Vou pegar de novo. Só para garantir, né? Porque eu vou colocar. Não sei. Tô na praia. Tô na praia. Ah, o banheiro Aqui é o quarto Aí tem a... Você já conhece porque vocês estão inventando stories, né? A cidade E... A sala Yakuza Vamos editar, vamos editar Vamos lá, enfim Se puder assistir Se puder assistir A roupa Gente, o Caio Ele fica falando É porque tudo eu conto pro porteiro, entendeu? Tudo que eu vou fazer, cada fase que eu vou dar Eu falo pro porteiro Tipo, os dais me falam Ah, hoje eu vou trabalhar Ou então eu falo assim, ó Tô indo pra academia Então eu vou almoçar Vou almoçar Vou almoçar ali na esquina Aí eu falo Ó, tô subindo rapidinho lá em casa Mas já já eu desço Esses são meus amigos Ai, Caio Eu vou almoçar Tipo assim Levanta Para de dormir Vamos trabalhar Gente, não dá Eu vou ter que romper meu contrato com o Caio Eu já rompei o seu O seu já tá rompido desde ontem Você rompeu? O nosso contrato já foi rompido Na Caio e o seu não faltou braço Ai Pode judiar de mim Ah, a Isabel tá dizendo que tá com saudade A Isabel tá dizendo que tá com saudade de você A Débora Ele Tchau Oi, Isabel Oi, que eu sou Oi, porteiro Gente Agora eu tô fazendo uma coreografia assim Eu não quero que eles achem que eu sou violenta Gente, eu tô só violenta com o Caio Porque ele é desse jeito Eu não quero que eles achem que eu sou violenta Meus falcões Eu não te criei pra isso, Bárbara Ai, vou matar os dois Vou matar os dois Aqui tem uma luz que pisca É o quê? É o quê? É o quê? Ah tá, porque eu achei que tava falando de mim Ah tá Gente, vamos barrer a casa comigo Ai gente, se vocês vissem a sujeira que tá Nossa, vocês iam ficar com dó de mim Meu Deus do céu Nossa, porque tá muito sujo Eu limpei já essa semana Mas tá sujo de novo Gente, aqui eu falei que eu ia fazer uma live, entendeu? Eu falei em um dos stories Mas eu acho que eu vou apagar a live Eu não sou violenta, tá? É só porque Duque, pelo amor de Deus Eu não tinha visto você mandando mensagem Vem pra cá, pelo amor de Deus Pra me livrar Do Caio Eu não tô aguentando Você não conheceu o Caio Tô fazendo faxina Aqui, ó Você não está dando Tá sujeira Isso que eu fazendo faxina É desesperador Caio Vai arrumar a cama Vai arrumar a cama agora Tô falando sério Tô falando sério Ou você arruma a cama agora A gente edita a foto Você escolhe Você não vai levantar O tipo de amigo que eu tenho Eu mereço? Não Eu não mereço isso Fechado, Duque Espero vocês aqui E vamos fazer uma janta E eu prometo que a casa vai estar limpa Porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer faxina Eu sigo a Priscila no Insta O Caio Gente, o Caio é pior do que filho É sério O Caio é peidor Ninguém me respeita Falem comigo Que eu não vou mais falar com eles Gente, eu falo com a Pris todo dia Ai, vai gente Sentei aqui Pausa a minha faxina Que eu nem comecei ainda Não, é meu cabelo Vocês estão entendendo O que a gente inventou de fazer E a foto não deu muito certo Alguém me mandou sobre dreads hoje Ou eu li no direct Ou eu li nas perguntas Mas eu amei Se eu tiver uma personagem Que tenha dreads Eu vou super amar Mas assim Acho que na minha vida Eu não colocaria Porque Só se fosse tipo Aqueles dreads Que são tipo Mega hair, né Aí eu colocaria Aí eu colocaria assim O Caio Não, o Caio não é o Caraca não Ele tem cabelo Ele deu uma raspadinha agora Look you Look you Bore Blá, 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 blá Gente, pois é São três amei Por que vocês estão acordando, gente Vocês sabem que eu Eu posso dormir, né Amanhã De manhã E tal Não que eu vá muito Mas um pouco eu durmo Com razão Não podia dormir Que se sentiu Perseguida Por paparazzi Hoje Está muito difícil Vivir em Brasil Porque Há muitos paparazzi Toda vez que Saio de minha casa Há um paparazzi E E é muito difícil Muito complicado Porque Porque Sou uma pessoa Muito 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 Famosa Em todo o mundo Então É terrível Porque No Brasil Há muitos paparazzi Isso é uma loucura E Aqui No Tanbalo Há muitos Isso é uma dificuldade Telegram Não deixa a gente dormir Gente, eu vou lá Para o Telegram Depois A gente está muito Lotado lá, né Já tem 200 mil pessoas Gente, sério O Telegram Está muito legal A gente vai botar Tipo Todos os fãs Lá agora Todo mundo Que quiser entrar Tem que baixar o Telegram Mas o Telegram É bem legal E várias amigas minhas Vieram falar comigo Hoje Nossa, eu tenho um cabelinho Esquisitinho aqui, né É meio que um cabelinho Crescendo Tomara que cresça Vai ficar bom Se crescer aqui Mas por enquanto É tipo um pentelho Né Uma coisa meio estranha A filha Sem tomar vacina Que isso Bárbara Porra Desliga a minha voz Pelo amor de Deus Bárbara É o Caio O Caio Que está falando aqui Você não vai dormir A gente tem uma foto Para editar Não, não, não Vou fazer barulho Vou fazer barulho Vou ligar o aspirador agora Tira esse tênis Da cama Tira esse tênis Da cama Tira seu imundo Tá maluco Vai para a sua cama Desculpa, galera Desculpa Já tirou o tênis Não vou te acordar Se você dormir O problema é seu Não vou acordar Tá vendo Você fez a minha qualidade Baixar Perfeito Só um pouquinho Só um pouquinho Para, está doendo Solta 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 agora Se você Solta Você vai quebrar a vassoura Solta Solta Agressora Nossa Eu vou dar na sua cara Daqui Levanta dessa Toma Daqui Se você estragar O meu massagiador Eu acabo com você Você vai pagar Trezentos reais Trezentos Procura no Google Vai Procura no Google Anitta Anitta Agora Ai, Caio Vou matar você Caio Eu vou matar você Caio Vai, vai Desculpa Lá Temos aqui Caio Eu vou matar você Eu vou matar você Não, mas acho que eu vou beber um vinho Eu fiz Eu vou levar um vinho Você tá enfiando o meu massagiador no seu cu Você tá enfiando o meu massagiador no seu cu Caio Você tira o meu massagiador agora do seu cu Tira o massagiador Se você jogar baba em mim, você vai ver o que eu vou fazer com você Ah, o seu tênizinho O seu tênizinho vai pra janela Eu vou esconder suas coisas Eu vou esconder tudo seu Você vai ficar sem nada Vou bagunçar sua mala Vou jogar tudo fora Vou jogar tudo fora Ah, olha ali Caio Caio, né, Caio Cadê o perfume da Chanel? Cadê o Chanelzinho dele pra gente jogar pela casa? Cadê o Chanelzinho dele? Sai, seu bosta Se machuca Você vai continuar me batendo? Eu vou chamar a Maria da Penha Sai Eu sou louca Eu vou subir Para, chama o exorcista Chama o exorcista Eu sou louca Olha, eu tô comendo Essas pedras Ah, ela tá passando a energia Larga essa taça agora Que eu paguei essa porra sozinha Boa sorte 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 Sai, passa Poxa, eu não sou top Se não Junta a cadeira Junta a cadeira Quem foi que bagunçou? Junta a cadeira agora, Caio Mas eu vou tirar o banho de Caio Cadê o seu Chanel? O boné Se você vier com esse Caio Eu vou tirar o seu boné Se você jogar a Caio No chão, meu filho Você tá fudido Você tá fudido Se você jogar a Caio No chão Você tá fudido Sabe por quê? Joga a Caio em mim Pra você ver Eu acabo com você, Caio Eu acabo com a sua raça Não, eu tô puta Gente, eu vou ficar só com vocês Gente, agora eu vou fazer faxina Ai, eu tô de TPM Verdade Atenção, eu gosto Vou chamar a polícia, Caio Sai da minha cama, Caio Já nem tenho bunda pra ninguém olhar Quem me dera Um dia eu terei Ai, vou tomar uma água, galera Gente, o que vocês estão fazendo Essa hora acordada? Feliz cumpleaños, meu amor Eu não entendo Meu Deus do céu Foco no meus fãs aqui Vocês merecem a minha canção Smith, Naty Revolution Eu te amo Dede, direct Los Angeles 11h38 da noite Amigos, são 11h38 lá em Los Angeles Já, vamos Agora são 11h30 na Califórnia Buenos dias, eu vou falar em Espanhol Porque eu acho que a maior parte dos que me veem agora são de outros países, né? Ai, já estou muito mal Porque Porque Estou Peleando Se estava peleando Se estava peleando com Caio Que é meu amigo Mas Alguns agora não estão Minhas amigas, né? Mas Habla em Espanhol comigo Não, não há vacuos aqui E posso falar em Inglês também Porque eu vou Não se lembra, Caio Se você dorme já Habla também em Espanhol Como te amo? Obrigado, meu amor Não falo tão bem Mas estou praticando também Tenho que fazer Classes de Espanhol Os apartamentos são longe Um do outro A vizinha não escuta nada Essa hora Na verdade ninguém escuta Só tem dois por andar E aí é meio longe Não dá pra escutar Estou emocionada por a nova canção De Lauren Por que estás tão bonita? Minha amor, não estou bonita Estou muito feia Não, não, não Não acho que sei Que posso falar Ah, estou muito feia Porque não acho que Existem pessoas Já que estão feias Não sei o que Mas não estou tão Como se diz? Arrumada? Não sei como Como se diz em Espanhol Namora Quanto dorme Tu por dia? Por dios Quando me vou dormir? Quantas horas Eu durmo por dia? Visita 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 nos em Perú Ya Perú Me encanta Tengo uma amiga Que vive em Perú Con seu novio E E seus Quatro filhos E E Es Me Sonho Ir Me A Perú Para Hoje Vou Pronto Estar Em Outros Países O humor Limpar Limpar La casa Pero não sei como Ahora Lo melhor No pode Pasar Escucharte En Espanhol Que nos pode Pasar Ah, sim Lo melhor Que nos pode Pasar Escucharte En Espanhol Pero Tienen que Hablar Conmigo En Espanhol Para que Que eu Les conteste En Espanhol Hola Saludos Para Tu bebe Camila Hola Y verão Parece Aqui do lado Ah, sim Pero me muero Las uñas Siempre Y Están Terridas Porque ¿Por qué? Porque No canto En Espanhol Porque Yo no canto En Português O Espanhol Inglês Te pago El Uber Porque No sé Cantar Se dice Hacer El Aseo De la Casa Aseo Sí De ser Acá no Brasil Se dice Aseado Cuando Cuando Así está limpo Cayo Te hace Renegar Mucho Muchísimo Y nosotros Peleamos Todo el tiempo Pero nos amamos Mucho Toca En este Teclado Ah, sí Pero A veces Me A Poner Me A Botulgue Me Confundo Yo No Toco Es De Chomps Es De Mi Amiga Yo No Se Tocar A Limpar El Chiquero Ay Que Horror Por Están Chiquero Eres Eres La Me Me Inspiras Demasiado Gracias Mi Amor Pero Ustedes Que Me Inspiran Te Me Saludos Desde México Hola México ¿Qué hora Son en México? Hi Jansom Estoy muy mal Muy mal Porque Estoy con una falta de aire Porque Cayo Me Así Hola Indonesia Hi Indonesia How are you? I love you so much Tu se puede ser Dole Porque Real No Puede ser I Mario Hola Jiro She Is MCL Ya Estoy Cansando Pero Después Que Cayo Me Voy A Dormir Y Me Voy A Dormir Hasta No Si No Puedo Dormir Tanto Porque Mañana Creo Que Voy A Tener Algunos Compromisos Quiero Trabajar Aquí Para Me Hagan Preguntas A Bárbara Está Listo Tendo Clipezinhos Na Sala Então Vou Atrapalhar Ela Também Nossa Tocou As Costas Todas Chegas De Espinhas Duérmete Duérmete Entonces Si Pero Si Me Voy A Dormir Cada No Se Va Al Aeropuerto Me Veo Transnochar Con Solo Ver Tus Laves Te Amo Yo Nunca Te he Escuchado Cantar Deberías Cantar Un Poquito Si Pero No Cantó No Soy Cantora O Cantante Si No Soy Cantante Pero Me Me Gostaría Mucho Y Es Lo Más Lindo Del Mundo Amo Las Personas Que Cantando Pero Me Oso No Estão Buenas Si Não Vai Ficar Cansada Demais Talvez Eu Fique Um Pouquinho É Talvez Eu Já Prevejo Estou Dormindo No Uber Mais Tarde Ou Então Com Carcando Exatamente Eu Dormindo E Toda Gente A Máquina Tá Fazendo Muito Barulho Pra Fechar A Lavanderia Caralho A máquina Tá Fazendo Muito Barulho Não Vou Pendurar Hoje Mesmo Então Tá Tá Assindo A live Não Porra Que tipo de fã Você Assiste Minha live Olha a cadeira Ai Deixa eu Matar o Cai Ai Que Merda Que Ele Ele Jogou o Perfume Dele Na casa Porque ele Ficou Peidando Na casa Olha Que Toalha Acorda 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 A Bárbara Foi acordar Ele A Bárbara Foi acordar Ele Vai perder Mais um Voo Caio Caio Você vai perder Mais um Voo Tô Flando Sério São 4 e 5 4 e 5 Olha Cadê O celular A gente sabe Caio Você já perdeu Dois voltos Passou Uma batata Ali atrás Caio Que 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 Mais Te Gusta A Que Me É A Mi Lo Que Más Me Gusta É Como Se Habla Jaito Manila Ah Su Manila Gracias Mi Profesora Es Español Muchísimas Graças O Óculos Sobre Gente Eu nem Acredito Que Meus Óculos Estão Inteiros Todos Ae O meu Óculos Foi Para Longe Aquela Hora Não Mas Deu Certo Nossa Agora Quase Que Caralho É Tá Mais ou Menos Mas Tá Bom É Uma Leve Coisinha Na Tela Mas Tá Bom Na Tela Lente Mas Vai Funcionar Lo Que Más Me Gusta Mas Eres Tu E Também Como Profesional Camila Para Mies Perfeita Sim A Carla Vai ser Só Quando Lançar The Stripper Isso Vai ser O mais Maneiro O Caio Tá No Pinto Dele Com Esse Negócio Eu Vou Matar Ele Ô Bárbara Me Segura Fão Sério Me Segura Eu Vou Matar O Caio Você Já Tá Ponto Caio Tira Agora De Seu Pinto Essa Pó Ele Falou Que Deixa O Odor Dele Pra Você Tira Agora Caio Tira Agora Você Tá Você Tá Você Você Jogou Jogou Meu Meu Pinto Puta Você Você Vai Estragar O meu Massajador Você Vai Pagar 300 Caio Você Vai Pagar 300 Caio Eu Vou Te Bater Você Não Reclama Tira Agora O Massajador Bárbara Desliga O Massajador Da Tomada Eu Não Quero Saber Você Desliga Agora De Carência Se Você Estragar O Meu Massajador Você Vai Pagar 300 Reais Você Já Tá Me Devendo 200 Reais Caio Eu Vou Bater Você Eu Vou Bater Eu Vou Bater Sério Agora Quantas horas são 4 E 12 Agora 4 E 12 Mentira Vai Vai Se 3 E Veia Caio Vai 4 Que 4 Hora 4 Hora Você Vai Chegar Atrasado É Sim Não É Não Não É Dá Tempo De Você Lachar 4 Hora Você Perdeu Meu Pago Pode ser Chata Deixa Dormir Caralho Olha O Dinheiro É De quem Dinheiro É De quem Do Massajador É Meu Caio Nossa Gente Eu Vou Dar Ai Gente Será Que Eu Deixei Essa Lab Salva Claro Não 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 Deixem Ai Gente Estou preocupada Com as minhas costas Estou com muito espinha Eu Também Nas costas Tem Tem Remédio De A cabeça Acabou Quer Quer remédio Quer Quero Amigo Quero 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 Foi Foi Deixa eu Pegar Remédio Aqui Só um pouquinho Gente Ai Ai gente 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 O que vocês estão acordar dessa hora da manhã. É isso que eu não tô entendendo. Eu vou desligar pra eu poder varrer porque eu quero fazer faxina na casa agora, real. Porque eu quero dormir com a casa limpa. Aí posso dormir. Ó. Nossa, pegou o copo. Virou meus quadrinhos, gente? Já beberam água hoje? Eu? Já beberam água, gente? Vocês já beberam água? Ai, cara. Você obriga as pessoas a beber água. Elas estão de pera-te, ó. Sim. Tenho um problema com essa. Obrigada. Cara, mãe. Ai. Acorda. Gente, eu não vou te acordar, cara. Você vai pagar a multa, tá? Ó, Bárbara. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. É sério, eu não vou te acordar. Põe teu despertador, eu não vou te chamar. Não vou, não. Tá bom. Sou mal? Vou tomar banho, tá? Você vai ficar aqui. É. Amigo, mas é sério, vamos editar a foto, porque você vai chegar em Brasília e você vai dormir, eu não vou conseguir postar. É sério, Caio. Você não vai editar. Vamos. Gente, o Caio já tá roncando de novo. Déjela dormir, pero não pode dormir. Tem que ir para o aeropuerto, porque vai Brasília hoje. Já... Já... Como perdiste? Não, não, eu falo assim. Dois... Dois vuelos. E agora tem que ir, porque eu também vou. Sim, meus olhos estão assim todos os dias, porque eu estou muito cansada. Mas ele já está dormindo. Sei que um dia eu sei uma... Um, 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 um... Ele deve ser deixado ali em cima. Por isso que ele perde o voo. Hã? Não, tá ligado na massajadora. Deixa eu dar tomada. Não, 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 não. Sim, mas eu não posso dormir agora, porque... O Caio tem que ir. E eu também vou fazer uma limpeza na casa. Sim, na casa de papel. Eu estou... Eu não continuo assistindo. E vis-à-vis, quero começar, mas agora não vou poder. Não vou poder. Sim, mas eu vou dormir, mas eu tenho que ir por as cinco da manhã. Que hora que... Que durmo. Como? Mas eu estou cansada, wei. Muito cansada, não sei porquê. Estou trabalhando, mas não tanto. Tenho que trabalhar muito mais, muito, muito, muito mais. Ui, tenho que trabalhar, já. Já estou... Caio, gaja. Não tem previsão, gente, para o lançamento de The Streeper. Na verdade, tenho, mas é que eu não posso falar. Eu gostaria de falar. Mas a gente não pode falar ainda, só porque a gente só vai falar quando estiver com tudo pronto. Mas eu marquei reunião com a Pri e com o Rodrigo na quarta. Que terça a gente grava. Todo mundo está me perguntando quando é que eu volto para o Rio. Eu vou para o Rio domingo. Porque segunda eu já trabalho lá, terça eu gravo o dia inteiro. Quarta eu tenho reunião e depois, outros dias, eu trabalho lá. Só que aí, agora, eu vou estar trabalhando aqui em São Paulo também. Então, por isso que eu venho para cá. Provavelmente, agora eu passe mais tempo aqui do que lá. Por aí, eu não canto... Eu canto muito mal. Muito mal. Eu amo limpar a casa essa hora. Na verdade, eu não amo muito limpar a casa, mas aqui em São Paulo, eu acabo limpando. Gente, eu não caio roncando, gente. Do que eu vou dormir mais, eu durmo de manhã. Eu durmo pelas cinco. É o horário que eu durmo, eu sempre. Eu durmo sempre. Quando vai rolar aqueles encontrinhos de antes? Vai rolar, gente. Mas é que eu não posso falar ainda. Não posso falar ainda. Gente, o que vocês estão acordando ainda dessa hora? São três e meia da manhã. A luz aqui meio que está se apagando sozinha. Vocês estão ouvindo o ronco do Caio? Vocês estão ouvindo? E é isso que eu estou falando aqui no quarto. Então, ele não era para, tipo, para estar... Para estar... Isso porque ele não está dormindo direito. Seguiu quando ele está com o sono pesado. Teve um dia que ele dormiu aqui na minha cama. Não sei por que ele está aqui, né? Mas teve um dia que ele dormiu aqui na cama. E não... Eu não consegui dormir. Eu fiquei absolutamente a noite inteira em Clara. Eu não quis dormir no outro quarto. Eu fiquei a noite inteira. Eu não dormi nem um minuto. Desde México, não tenho pedido. Desde México não tenho pedido comprar lona. Sim, mas vou fazer isso esta semana. Que nós vamos traduzir. E... E... E uma plataforma que eu vou vender para todo o mundo. Porque tem muita gente de México e outros lugares. Gente, eu exponho sim. A gente se expõe. Não tem problema, não. Eu já filmei ele roncando. Ele me filma não acordando com o despertador. Eu tenho vídeos terríveis, tá? Eu assim, ó. E o despertador do meu lado, gente, tocando. E eu não estou mais acordando com o despertador. Eu estou com problema. Eu estou até bocidando. Gente, mas eu vou desligar. Porque daqui a pouco o Caio tem que sair. E eu vou limpar a casa. É sério. Eu vou limpar a casa. Não vou dormir sem limpar. Meus olhinhos. Ó, amo vocês. Vou deixar salvo aqui até de manhã, a hora que eu acordar. Tá bom? Mas depois eu faço uma live decente. Beijo. Estão ouvindo, né, o Caio? Isso que está de longe diz que ele não está dormindo direito. Ah, eu quero gravar com a Thaís. Vamos ver se a gente consegue gravar. Até mandei mensagem para ela. Estou esperando para ver se a gente consegue gravar. Mas mando mensagem para ela. Fala assim, Thaís, grava com a Nath, que ela está em São Paulo. Só que eu fico até domingo só. Domingo eu vou para o Rio. Que eu já tenho reunião à noite, que eu já marquei. Segundo eu tenho também o dia inteiro. Segundo é puxado. E decorar o texto para gravar na terça. Que já está praticamente decorado. Mas... O meu roteirinho está lá. E meu quarto, assim, de perna por ar. Lá. Que eu tenho que ajeitar a reforma. Vou mostrar para vocês a reforminha do meu quarto. Beijo, meus amores. Amo vocês. E é, Thaís Ribeiro. Mandei mensagem para ela. Fala assim, grava com a Nath. Para a gente gravar juntos. Beijo, meus amores. Amo vocês. Beijo, meus amores. E aí E assim ficou pronto.